Fala, galera! Bem-vindos ao canal David Jones e hoje vai experimentar mais uma vez e agora uma coisa estranha, tá? Quer dizer... Tá variado. Refrigerante de flor. Isso aqui é uma fake Coca-Cola, certo? Porque você... É? Ele tá tentando. Ele tá tentando. Não, se esforçou. Não, e eu vou falar a verdade pra você. Eu comprei isso aqui na Liberdade, aqui em São Paulo. Oxe, ele quer a Coca-Cola, pô. Foi enganado. Então, fui enganado e funcionou. Então, já começo por aí. São dois refrigerantes que são sabor de flor. No Japão, tá? Não é muito incomum isso. Aqui no Brasil, a gente não... Praticamente nada a gente bebe, come sabor flor. Mas no Japão tem muita coisa de sabor de flor, ok? Então, são dois. Esse aqui é o Peach Blossom, que é a flor de pêssego. Então, eu imagino que deve ter um sabor aí de pêssego, né? Vamos ver. E esse aqui é o... Cadê? Rosa, mano. Honey Rose. Rosa? Mel de rosa? É isso? Pô, mel de rosa, irmão? Qual gosto de rosa? E aí, a gente tem aqui as calorias. Deixa eu ver. Pra cada 50 gramas, 172 calorias. Pô, 50 gramas no bagulho líquido, me pega, né? Mas acho que 50 gramas é 50 ml, não? É? Não sei. Não tem os açúcares aqui. Deve ter açúcar, não é possível, né? É, ingredientes, água desificada, açúcar, aromatizante e cafeína. Ou seja, é só químico. Se o açúcar é o segundo ingrediente, quer dizer que é bom. Então, assim, porque não tem o bagulho do pêssego aqui. Tá entendendo? É só aromatizante, sabe? Então, assim, é só químico. Ok. Vamos ver isso aí. Ela é... Bom, a gente vai ver a cor direitinho, mas ela é rosa, né? Vamos começar pela de... Porque esse aqui, galera, tá sem etiqueta, tô em japonês. Então, aí fica difícil. Não, nem é japonês, acho que é chinês, aqui. Vamos ver. Não me parece promissor, tá? Ah... Será que é tão horrível assim? Se açúcar é o segundo ingrediente, pra mim já tá bom. Muito rosa, irmão. Cara, é radioativo. Qual é, cara? Não, radioativo é a palavra, pô. É a palavra, pô. É a palavra, pô. Olha aqui. Não, isso aqui tá a cara do remédio, irmão. Parece um xarope. Vamos ver? Boa sorte. Eu parei antes, porque eu senti o cheiro. Cara, cheiro de remédio. Licença, porra. Meu Deus do céu. Foda que é pêssego. Eu odeio pêssego. Não gosto de pêssego? Eu odeio pêssego. Vamos lá. Irmão. É remédio. O Banggood tem gosto de remédio isso aqui, pô. Você até sente lá no fundo o gosto do pêssego, mas parece um remédio. Maluco. Olha, alguém curte aí, refrigerante de pêssego? Eu creio que isso é verdade. Pêssego não, né? De flor de pêssego. Que você comente aí qual é o refrigerante mais esquisito que você gosta, tá? Rapaz, não foi aprovado. Definitivamente. Vamos então para o de rosa, que deve ser pior. Ou não sei. Que é pêssego. Pêssego. Pelo menos a gente tem coisas feitas de pêssego. Sim, tem um parâmetro. Você come a fruta pêssego, né? Rosa. Vamos ver. Mel de rosas. Vermelho o refrigerante. Vamos lá. Também radioativo, né? Um pouquinho menos. Rapaz, vermelhaço. Que é a quantidade de corante, Caio. Você tem a sensação da quantidade de corante que tem nesse negócio. Esse é o terceiro ingrediente de corante, né? É. Nossa, é pior o cheiro desse. Cheira aí. Nossa, esse tem cheiro de remédio real. Mas tem um pouco de cheiro de flor também, realmente. Mas você não quer beber um troço que tem cheiro de flor? Nossa, muito ruim. Nossa. Nossa, os dois horríveis. Desculpa. Olha, na moral. Isso aqui é sacanagem. Nossa. Quem engarrafou isso aqui vai pro inferno. Desculpa. Assim, quem decidiu, né? Fazer isso aí. Não é possível, cara. E ainda tentaram copiar a Coca-Cola aí, né? Conseguiram. Me enganaram, realmente. Me pegaram no pulo. Muito ruim. Desculpa. Horrível. Alguém gosta de refrigerante de flor? Na moral, não deu pra mim. Não deu pra mim. De tudo que a gente perguntou, isso foi o pior disparado. Esses dois aqui. Maluco. Cara, olha isso aqui. Como é que pode... Isso aqui não é alcoólico, né? Porque tem algumas coisas alcoólicas que tem as cores assim e tal. Não é o caso aqui. Se tivesse um álcool, talvez salmasse, tá? Porque aí pelo menos tem um álcool, né? Nossa. Ó, chega. Se inscreve no canal. Não esqueça de entrar no nosso TikTok, que é só vídeo dos negócios de comida. O link tá aqui embaixo. Entre lá. Muito obrigado, galera, pra todo mundo que assistiu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.